Olá, seja bem-vindo aqui ao canal mais informado. Eu sou o Hiker, e nesse vídeo falo sobre a verdadeira história de Ivar, o sem-usso, também conhecido como Ivar Ragnarsson. Ele é descrito como um dos filhos de Ragnar Lothbrok. E na série Vikings, que acabou recentemente, Ragnar, após retornar de uma jornada, foi avisado pela sua esposa Aslug, que era para ele esperar pelo menos três noites antes de tê-la. Senão, sofreria uma maldição. Contudo, Ragnar não esperou, e após nove meses, nasceu uma criança. Parecia não ter ossos nas pernas, apenas cartilagens. E ele foi batizado de Ivar. E pela sua condição física, passou a ser chamado de desossado, ou sem-osso. Ele cresceu cheio de raiva pela sua condição física desfavorável. E possuía uma grande inteligência. Segundo Ragnar, a sua raiva era um dom, que o tornava mais forte que os demais. E unindo essa raiva com a sua inteligência, ele poderia se tornar um grande líder. Bom, se você curte vídeos assim de Vikings, aproveite para dar um like aqui no vídeo, pois assim o YouTube vai sempre te mostrar o conteúdo relacionado a ele. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Alguns historiadores acham que Ivar não deixou descendentes devido a esse problema físico que ele tinha, que provavelmente interferia na sua capacidade de reprodução. Porém, na história existem discordâncias sobre quais eram as limitações físicas de Ivar. Acontece que é sabido que ele se uniu ao rei Olaf, de um reino chamado Vestfold, na Noruega, e fez incursões na Irlanda no ano de 857. E essas incursões duraram cerca de 10 anos, até que os irlandeses conseguiram desenvolver suas próprias defesas contra os vikings. Dessa forma, os vikings tiveram que se retirar e foram para a Bretanha, ocupando o reino de Nortumbra. Nesse ponto, existe uma discordância histórica, pois não se sabe ao certo se Ivar partiu para Nortumbra por ter que se retirar da Irlanda ou se para vingar a morte de seu pai Ragna, fazendo parte ali do grande exército pagão. Acontece que, chegando na Bretanha, Ivar enganou o rei Ela para que pudesse construir uma fortaleza e então enviou suas forças que desembarcaram na Ângua Oriental no ano de 864. Em 866, Ivar liderou o grande exército pagão e tomou a cidade de York, em uma batalha que foi muito bem retratada na série Vikings. Ali era o início do reino de Yorvik, nas Ilhas Britânicas, na qual eu expliquei também em outro vídeo aqui do canal sobre os reinos vikings nas Ilhas Britânicas, que vai seguir na parte final desse vídeo. Após tomar York, Ivar e seus irmãos capturaram rei Ela, que teria sido morto pelo ritual chamado Águia de Sangue. Porém, existem discordâncias quanto à morte do rei Ela. Alguns historiadores acreditam que ele teria morrido em combate e não teria sido capturado vivo. Ivar era considerado um estrategista genial e seria acreditado a ele armadilhas estratégicas que levaram a vitórias dos nórdicos, mesmo em situações que eles estavam em número menor que os sexões. Ivar estudava terreno para utilizar florestas, montanhas, pântanos e demais condições a seu favor. Após capturar o reino de Nortumbria, Ivar colocou o rei fantoche numa pequena parte, partiu para a conquista de Mércia e também da Angla Oriental. Na Angla Oriental, os nórdicos tentaram negociar com o rei Edmund, porém ele se recusou a abandonar a sua fé cristã, então foi morto a flechadas. Essas mortes brutais causadas pelos nórdicos, algumas eram creditadas ao Ivar, que era considerado muito brutal e impiedoso. No ano de 871, após conquistar quase toda a Bretanha, com o grande exército pagão, Ivar rei tornou para Irlanda, só que dessa vez com 200 navios. Sua morte está datada como sendo no ano de 873. Ele foi enterrado em um monte na costa da Bretanha e o seu obituário foi registrado no ano de 873 como Ivar rei de todos os nórdicos da Irlanda e da Grã-Bretanha. Terminou sua vida. Um pouco depois, para defender-se a morte do grande exército pagão, os saxões cavaram na região uma grande vala para criar uma fortaleza e encontraram um enterro de elite na sepultura de número 511. Se tratava de um guerreiro que tinha entre 35 e 45 anos, que teve uma morte muito violenta, provavelmente em batalha. A morte desse guerreiro foi com um golpe de lança nos olhos e um grande golpe na altura do fêmur esquerdo, que removeu seus órgãos genitais. E como se já não bastasse, havia cortes nas suas vértebras inferiores, que sugerem que ele teria sido estripado. O indivíduo era robusto, alto, mais alto do que a maioria das pessoas para sua época. Ele foi enterrado usando as riquezas vikings, incluindo o martelo de Thor, que era o amuleto, uma espada de ferro com uma bainha de madeira, a presa de um javali e um úmero de um corvo, que é o símbolo de Odin. Por mais que não existam registros históricos de como Ivar morreu, o local foi escavado novamente no ano de 1686, e os historiadores acreditam que esse é de fato o local que Ivar foi enterrado, até porque os únicos líderes nórdicos que teriam um enterro dessa magnitude, na época seriam Halfdan, Guthrum, Ossertal e Anwend. Porém, todos eles teriam saído em 874 para continuar a pilhagem em outras regiões da Inglaterra. O homem do túmulo 511 foi enterrado com cerca de 200 outros guerreiros à sua volta. Ele era alto, forte, mas não era desossado, o que deixa uma grande dúvida sobre se o apelido de Ivar tinha a ver ou não com sua condição física, pois esse esqueleto não tinha nenhum defeito nas pernas. Bom, e os efeitos da invasão viking em York e na Bretanha são vistos até hoje. E você, gosta de conteúdo sobre vikings? Gostou desse vídeo? Deixe aqui um comentário nesse vídeo se você conhecia a história de Ivar, o que achou. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber cada vez mais atualizações sobre vídeos de história, sobre os vikings, sobre Napoleão, sobre a Segunda Guerra, Império Romano, entre outros. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo e até a próxima! Tchau!